olá pessoal olá olá pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala o mateus hard game plays faz tempo que eu não faço um vídeo com o facecam não nesse canal no anterior que eu tinha que excluir e deu perceber que eu tô meio diferente eu fiz a barba o bigode esquece vou começar aqui gameplay a segunda parte de super mario bros 3 não entendi meu controle bluetooth até nos problemas de coordenação que você aperta de um segundo ele faz é comando então vai ter alguns probleminha para jogar a joga mesmo assim percebe que eu tô com muita dificuldade para jogar por causa do controle e eu percebi que eu não tô fazendo um lugar de sempre ou não não perceberam né e eu tô no quarto da minha irmã aí o cara sem barba de bigode é muito esquisito eu mudo muito por mim o super mario bros 3 é o melhor jogo da franquia mario é de antigamente que tinha que até hoje é o melhor depois de mario bros 3 é que prefere mais mario bros então eu não sei que eu falo eu vou dar um serviço de equipa se eu errar e aí você esteja e não ganhei nada olha que raiva isso eu percebi que era só clicar no início do serviço de que eu tinha feito e daria certo e outra eu já mostrei aqui no canal um aviso né que eu não posso gravar mais de 15 minutos eu posso mas tipo apostar no youtube é só 15 minutos no máximo então até eu tenho meu telefone novo e não vai dar muito certo isso e aí e é só para acontecer isso né eu falei no peixe mas não morri eu não perdi um poder só eu vou perceber que eu fiquei mais feio depois que eu fiz a barba e meu cabelo e meu cabelo não tá ficando no lugar certo e aí o espelho tá mais bonito que na câmera vocês percebem que tem uma travadinha no jogo e aí e aí eu tinha dado o serviço de essa parte eu esqueci eu volto quando estiver na parte que eu é bom galera voltei aqui na parte que eu cheguei naquela parte e eu meio que dei um problema aqui na hora que eu fui voltar na gravação não vou usar o load state agora agora vou usar um save state pronto uso um power up aqui para ajudar é também tô jogando o controle tudo cagado aqui não vai dar muito certo não quanto tempo de vídeo? 5 minutos eu só posso gravar uns 10 minutos eu tô usando o controle bluetooth por isso que tá tremendo assim ó eu tô usando o controle bluetooth o meu controle bluetooth tá tendo esses problemas mesmo então é que uma vez ele queimou e depois que ele queimou ele voltou e na lógica dele não estava funcionando mais tá funcionando mas olha funciona tudo bugado eu vou pro lado ele vai pra cima junto ele vai pra baixo junto e ele vai tudo bugado tenta jogar free fire ele vai ele anda pra onde ele quiser o cara o personagem eu devia ter colocado numa camisa mais bonito pra fazer esse vídeo né ó se eu morrer eu clico aqui eu já volto pra cá quando eu tiver tempo eu uso o meu controle de fio usb como que eu ligo um controle de fio usb no meu celular com o adaptador é a única forma quero dizer a única forma de ligar um controle de fio usb no celular usando o adaptador usb eu não sei se o seu controle já for de micro usb então aí você usa e eu não carreguei meu celular direito com esse vídeo só esperei chegar tipo 35% de bateria aí eu parei de carregar e começar a jogar fazer vídeo aqui no botão de cima 7 minutos Gosto muito de jogar no meu Playstation 2 ali Esse jogo Lá eu tenho um disco de DVD Sei lá Todo jogo eu super entendo Do Entendinho, do Mega Drive Do Master System Game Boy eu não tenho Mas queria ter Estrala muito o pescoço Eu não sei se estão escutando minha voz Porque eu tava falando muito baixo Minha garganta não tá muito boa Isso aqui é das cartas É de memorização Então eu dou um Civil State aqui e vou na fé Vou na fé, tipo Não tem como eu na fé se tá dando Civil State Você só vai chutando e ponto Acho que esse aqui eu sabia Porque eu já joguei Era meio que esse Não Esse aqui é o de 20 O de 20 é... Não O de 20 é o de cima Não, é estrela Estrela aqui no fundo Não 20 aqui e 20 aqui Volta aqui Volta aqui Pra que você ganha os itens E você ganha os itens mesmo Tipo Lá embaixo fica Os itens pra você Com o Civil State você ganha de boa 10 minutos Posso mais gravar 5 minutos Eu vou gravar só essa fase Se eu morrer de primeira aqui na fase Ou eu paro a gravação de uma vez Se não der eu Eu tiro na edição Os minutos que precisa Ah, vaso aí Eu ia fazer um negócio De matar o sol Mas não vai dar Aí você pega um caso Tertaruga Joga no sol Ele morre Não Poderia ser outra estrela Eu conseguiria mais 5 vidas Com 3 diferentes Eu só consegui uma Ou com 2 iguais E uma diferente Eu só ganho uma também Aí Poder que presta Que fase que é essa Uma fase até que fácil É até que fácil Eu falei É, mas é fácil agora Agora vai ser fácil Nossa Não Com o tempo É 12 minutos e 31 segundos É legal Tentando passar Do jeito Legal Não é engraçado Legal Não tem jeito engraçado Nessa fase Mas tem jeito legal Que é esse Fase secreta Ou não Todo mundo sabe Tem que passar rápido Nessa fase 3 minutos Acho que não vai dar tempo Então eu vou parar essa gravação Por aqui E vou continuar No próximo vídeo Valeu pessoal Que está assistindo esse vídeo Faz tempo que eu não faço Vídeo pro YouTube Usando facecam E microfone Então eu não sei muito bem Como falar agora Valeu pessoal Tchau E boa sorte Valeu